Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês sobre essa tesoura de titânio e é uma ferramenta preferida pelos alfaiates e agora pelas costureiras também, tá bom? É uma tesoura feita de titânio, ela tem um material durável que permite um corte preciso e suave Então ela serve pra você cortar vários tecidos com um corte bem firme e suave Essa tesoura também, ela é de 8 polegadas, eu pedi de 8 polegadas porque minha mão é pequena então eu prefiro que eu fique à vontade Esse cabinho dela aqui também é meio emborrachado, então não machuca sua mão porém ela é um pouquinho pesada, conforme as polegadas dela você vai sentindo mais o peso E ela tem um corte super preciso, super maravilhoso em todos os tecidos Aqui eu tô com um oxford branco e tô cortando e você vê que o corte fica certinho e bem retinho Aqui eu tenho um cetim, aqui eu posso tá também fazendo a demonstração de corte Olha, aqui, essa tesoura aqui, gente, eu percebi que nem a pessoa que nem sabe cortar que não tem a mão firme pra cortar com outras tesouras, com ela consegue Por quê? Porque ela dá mais uma firmeza no seu corte E também tenho aqui um jeans pra você ver que não vai me dar trabalho pra cortar essa bainha do jeans Então eu vou tá aqui, ó, cortando e é bem preciso o seu corte E aqui, gente, eu ainda posso tá dobrando o jeans pra você ver que ela é com várias camadas ainda corta muito bem e com muita precisão Ela também pode ser utilizada pra cortar outros tecidos, outros materiais como papelão, como couro, essas coisas E ela não perde o corte, gente, é maravilhosa Então eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link de compra dessa tesoura, viu? Se você se interessar, você vai lá no link e pode tá comprando a sua tesoura no meu site, tá bom? Então, espero que tenha gostado da dica E dá um like, comenta, compartilha E estamos aqui toda semana fazendo vídeos novos pra vocês, tá bom? Tchau, tchau e até mais!